Jojô Toddynho faz um desabafo ao falar sobre o último aniversário que passou ao lado do pai. O pai da Jojô foi assassinado logo depois da festa, quando ela tinha apenas... Dez anos de idade. Dez anos de idade. Olha só, a Jojô, ela vai fazer 26 anos sábado. É nova, né? Eu pensei que ela era mais velha. Ela vai fazer 26 anos sábado agora. E aí ela se emocionou ao falar da saudade do pai, o Júlio César, que morreu baleado quando ela ainda era criança. Ela tinha 10 anos de idade. E vamos dar uma olhada no que a Jojô falou. Fecha de 10 anos, meu pai fez. E aí, eu tinha um menino lá na rua, que sempre fazia festa. E não chamava. Aí ele foi na minha festa. Aí eu fui e expulsei ele da festa. Aí meu pai viu na hora. Aí, como um bom pai, me corrigiu, me botou de castigo. Eu passei a festa de castigo. Só saí na hora do parabéns. Aí quando foi em junho, meu pai faleceu. Então isso é uma coisa que marcou muito a minha vida. Eu fico sentida porque foi o último aniversário que eu passei com ele. Porque logo depois ele faleceu. O último aniversário que ela passou com o pai ainda passou de castigo porque expulsou o amiguinho da festa. Mas agora ela vai fazer 26 anos sábado. Ela tá relembrando aí o último aniversário com o pai. E quando ela era pequenininha, o apelido dela era Jojô Nan. Aí depois ela virou Jojô Todinha. Por quê? Porque o Nan é um leite pra bebê, né? Pra bebezinha. Ah, daquele dia. Aí ela cresceu muito. Eu juro.